Shalom, meus amados! Estou aqui nessa paisagem linda, ventando, mas um sol radiante e meditando na Palavra de Deus. Qualquer lugar é lugar para a gente meditar na Palavra de Deus. Eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e vamos juntos receber as pérolas de Deus. Amados, eu queria falar um pouco sobre vozes. Na verdade, uma voz em específico. Porque nos dias de hoje, principalmente, a gente tem ouvido muitas vozes. O advento da internet, vozes por todos os lados. Na televisão, vozes nos ensinando um amor permissivo, não o amor de Deus. Vozes que podem tirar a gente do prumo e vozes que podem colocar novamente no caminho. Amados, vamos falar da Bíblia? Mateus, capítulo 3, vai contar a história de dois caras. Dois caras muito importantes. O primeiro deles, a Bíblia diz que ele já nasceu envolto do Espírito Santo. E o segundo, já nasceu cheio do Espírito Santo no seu interior. Sim, estou falando de João Batista e de Jesus. E essa passagem muitos conhecem. Muitos, 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 até mesmo que nunca ouviu da Bíblia. Porque João Batista, em Mateus 3, ele estava batizando. E ia chegar o momento, gente. Ia chegar o momento onde ele batizaria Jesus. Onde começaria o ministério de Jesus. E João Batista vai dizer, Eis que vos batizo com água, mas chegará aquele que vos batizará com fogo. E esse eu não sou digno de amarrar nem as suas sandálias. E aí vem chegando Jesus, e vocês conhecem a história, João Batista batiza Jesus. E o Espírito Santo vem como uma pomba e posa sobre ele. Veja que coisa linda, gente. E ouve-se uma voz do céu que diz, Este é o meu Filho amado, a quem eu me compraso, a quem eu me orgulho. É essa voz que Jesus ouviu e que todos ouviram. Este é o meu Filho amado, a quem eu me orgulho. É essa voz que eu quero que você ouça. Ah, pastor, mas eles não estão falando da gente. Eles estão falando de Jesus. Deus falou aquilo para Jesus, não para nós. Mas a palavra diz que todos, quanto receberam, Deus lhe deu o direito de serem chamados filhos de Deus. E nesse momento, amado, como Filho de Deus, Deus está dizendo para você agora, Este é o meu Filho amado, a quem eu me orgulho. Eu quero que você acredite nessa voz. Fique com essa voz e não desista dessa voz. Porque Satanás e outras vozes vão tentar te desviar de Filho amado. E você saber a sua identidade é muito perigoso para Satanás. Porque sabendo a sua identidade, você se sente amado, você se sente perdoado dos seus pecados. A história vai continuar. E vai dizer que o próprio Espírito de Deus, o mesmo Pai que disse que amava o Filho, pegou o Filho e colocou no deserto para ser tentado pelo diabo. Meu Deus! Parece contraditório nos dias de hoje, no que ensinam nas igrejas. Se a gente está no deserto, se a gente está passando por tribulação, por alguma coisa ruim, foi o diabo. Não! Muitas vezes não é o diabo. Eu vou te dizer, a maioria das vezes, se você está andando do lado de Deus, é Deus que te coloca no deserto. Porque esse mesmo Pai coloca Jesus no deserto. E Jesus vai passar 40 dias no deserto. E a palavra diz que no final desses 40 dias, amados, quando ele já estava só pele e osso, sentindo aquela fome que vai gerar a morte, o diabo vem tentá-lo e ele vai começar a ouvir outra voz. Ou melhor, ele só vai escutar. Ele só vai pegar aqui a voz, mas não vai penetrar no coração. As vozes a gente vai ouvir, mas não deixa ela chegar no seu coração. Por quê? Porque primeiro ele ouviu a voz do Pai dizendo, este é o meu Filho amado e eu me orgulho de ti. Sabe, eu vou contar uma outra coisa que talvez vocês não saibam. Na cultura judaica, um garoto, quando faz 13 anos, ele é considerado um adulto religioso. Então, nesse momento, ele vai passar por uma cerimônia chamada Bar Mitzar. Sabe o que é isso? O Pai chega para o Filho e veste ele e diz assim, eu me orgulho de ti, meu Filho. E Jesus não passou por isso aos 13 anos. Por quê? Porque José não era o Pai biológico de Jesus. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e muitos desprezavam Maria, seria um filho bastardo. Jesus, então, não passou por isso e aos 30 anos naquela água, ele vai receber o Bar Mitzar, mas não de homens, e sim do Pai, que olha para o Filho e diz, este é o meu Filho amado, a quem eu me compraso. E aí Satanás vai dizer, está vendo essas pedras? Se você é filho de Deus, transforme em pães. tentou colocar em dúvida o que Deus falou para Jesus e Jesus não cai nessa. E depois ele vai, se jogue daqui, pois está escrito, darás ordens a seus anjos e eles vão te resgatar. E Jesus disse, não! E por último, Satanás coloca Jesus no mais alto monte e diz, tudo isto eu te darei, se prostrado me adoraste. E você sabe a resposta de Jesus? Sai, afasta-te daqui, Satanás! Nos mundos de hoje, meu irmão, a gente ia dizer, é confirmação de Deus. Deus te coloca no deserto. Como ele pode tirar imediato? Passe pelo processo. A voz que você está ouvindo não é a de Jesus, é a do diabo. Tentando a sua alma com aquilo que você mais necessita, você entra nas igrejas e eles falam, recebam o seu carro, recebam a sua casa e Deus não está dizendo nada disso. Deus está dizendo, arrependa-te e creia no Evangelho. Você é meu filho amado. Não estou dizendo aqui que Deus não pode nos dar benção, Ele gosta de abençoar. Mas o que eu estou dizendo é, Deus não contradiz a própria palavra. Ele levou o filho ao deserto. E Satanás usou a própria Bíblia para tirar a identidade de Jesus. Mas Jesus tinha ouvido, este é o meu filho amado. e você é filho, é filha amada de Deus. Então continue com a voz de Deus. Quando você se sentir enfraquecido por dentro, quando você sentir que você não serve para nada, não, ninguém gosta de mim. Essa voz não é de Deus. A voz de Deus está dizendo, este é meu filho amado. Deus te escolheu, a palavra diz que Ele te escolheu antes mesmo da criação do mundo. e Ele veio hoje aqui, através dessa meditação, no encontro com a palavra, te lembrar que você é um filho amado e que Ele muito se orgulha. Ouça a voz dEle, porque também está escrito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você é ovelha de Jesus Cristo, então você conhece a voz dEle. Medite mais, ore mais, estude mais, faça os cursos, aprenda mais de Deus. Ele fala, aquele que aprender de mim, aquele que quer me aprender de mim, eu me revelarei. É assim, amados. Lembre-se, você é um filho amado. Deus criou as plantas, tudo isso aqui, Deus criou os animais e tudo isso Ele falou. E viu Deus que é bom. Mas quando Ele criou o homem, quando Ele criou você, antes mesmo da criação do universo, Ele escreveu sobre você, Ele está olhando para você agora e está dizendo, e viu Deus que é muito bom. Fique com essa palavra, amados. Se sinta amado pelo Pai, saiba a sua identidade em Jesus Cristo, porque Ele está vendo o Filho agora dentro de você. Aprenda mais, faça nossos cursos, clique no link e até a próxima lição. Deus abençoe. Shalom! Fique em paz! Fique em paz! Fique em paz! Fique em paz! Amém.